O Bicolv, então como é que tá o homem aí pra essa luta com o Leon Edwards, acabou de sair daí, vocês falaram em off, né? Treinando muito. Acabou de sair daqui, acabou de sair daqui. Treinar ele de segunda a sábado, todos os dias, cara, todos os dias ele tá aqui. Tem ele no horário separado, pra realmente focar mais, né? Afiando a guilhotina dele aí, ó. Porra, tá botando, ganhou uma pretinha aí, tá? Treinando de kimono, achando... Não é história não, é bom de chão, Marcelo. Treinando de kimono, achando que vai ser fácil, é outra guerra, viu, Marcelo? É muito atleta, tem uma base muito forte, muito difícil de ser raspado, assim. E sabe chão mesmo, que já treina há muitos anos, Marcelo. Cara, é um atleta muito diferenciado. Eu falei, cara, tem que dar faixa preta pra Copa, porque tem que parar dos... Senão vai ficar feio pra galera, faixa preta aí. Tem que dar faixa preta logo. Com e sem kimono, né? O nível dele é... É, a gente não foca muito, claro, no kimono, porque não é o que ele vai estar lutando. Mas, às vezes, a gente põe aí, faz um judô também. Mas, agora que ele tá em camp, estamos focando mais, claro, no sem kimono, né? E, Carneiro, o que que te chama a atenção, né? Você que, porra, é especialista em pé aí do Leon Edwards, cara. Com relação ao clube, o que que você tem, digamos, trabalhado com ele, né? Pra ter cuidado com relação ao jogo do Leon Edwards. Bom, a gente tá trabalhando muito... Bom, a gente vem trabalhando já há muito tempo, a parte dele em pé. Claro que cada atleta é um atleta diferente. Cada estratégia é uma estratégia diferente. E o Leon, o Leon é um cara muito, muito bom, habilidoso, rápido, mas no primeiro round, né? Que ele é muito bom e muito perigoso. Ele é perigoso em qualquer momento, é claro. Não tô tirando nada disso dele, mas quando ele começa a dar aquela cansada, que é uma cansada natural, que, na verdade, ele é um striker, ele não é um grappler. É diferente, por mais que você esteja acostumado treinando, pode treinar com quem for. O cardio é diferente, a mentalidade, você começa a se preocupar tanto, você esquece de respirar corretamente. Então, o que o Colby tem de maravilhoso é o pulmão. E o que é que ele tem de bom também? O cardio. O wrestling também. O wrestling, o wrestling. Só que a galera esquece que ele, só da luta de Mazudel pra cá, já tem um tempão. E ele treina de segunda a sábado, irmão. E ele melhorou tanto, tanto, e essa coisa de leverage, de fintar muito, queda, fintar, entrar na mão, fintar, chutar. Isso ele é muito, o que a gente mais passa aqui, essa conexão do strike com grappling. Isso é o que a gente mais faz aqui. Nós somos especialistas nisso aí. E Colby, meu irmão, tá mestre nisso. Então, cara, o cara não vai saber se ele vai dar uma queda, vai entrar numa queda, ou se ele vai dar um pontapé na cara, se ele vai entrar na mão. Então, vai ser uma luta assim, a galera vai ficar impressionada, velho. Ele vai ficar ali na cara do Lyon, ele não vai dar espaço pro Lyon, vai ficar ali na cara dele. Ele treina muito reflexo aqui, muito reflexo. Botar a mão sai também, muito, muito, muito reflexo. E a gente sabe exatamente que com o Lyon a gente não pode estar com uma sequência muito longa, ir pra cima dele com uma sequência muito longa, que ele contra-ataca muito bem. Foi aí que você acha que o Camaro errou? O Camaro que venceu duas vezes o Colby. Você acha que ele errou nessa questão do trocar muito em pé, Carneiro? Com certeza, principalmente na segunda luta, que ele já não estava mais com o cinturão. E onde ele pecou foi exatamente que ele lutou da mesma forma que ele luta quando ele estava com o cinturão. Foi muito tempo com o cinturão, então ele foi com o Lyon, Lyon já com o cinturão na mão. Então, você tem que fazer muito mais do que o que ele fez. Ele deu a pressão dele e tudo, mas não foi o suficiente pra ele que era o challenger, não era o campeão. Então, ele lutou do mesmo jeito, muito mais tranquilo. Ele não botou a pressão que o Colby vai botar. E o Colby confia muito no pulmão dele também. Claro. Então, ele vai o chão dele apuradíssimo, treinando todos os dias aqui com o Daniel. Marcelo, se você ver, eu estava assistindo essa luta agora, essa última luta de... Pô, por sinal, tem uma hora que o Lyon segura na grade assim, ele vai cair, mas segura assim. Acho que até ele perde um ponto. Não, ele segura também na luva, também. Isso aí a gente já sabe o que ele vai fazer. Tem um momento, Marcelo, que o Camaro derruba ele e cai na meia guarda. Mas você vê que o Camaro não tem muito assim, aquela coisa do controle no chão. Não é muito a praia dele. O quadril dele fica altão, ele não está tentando na meia guarda baixar o quadril para prender a perna do cara, para não levantar. Assim, alguns erros assim, que ele podia controlar o cara melhor no chão, que ele não faz. Erros que o Colby não vai cometer. E o que a gente estava conversando mais cedo também aqui com o Colby. Colby não tem essa coisa de medo de perder, de cansar. Tem um momento assim que o Camaro, ele bota a pressãozinha e daqui a pouco ele começa a, tipo, meio que liberar a pressão, porque ele acha que ele vai cansar também. É, não mantém aquele peixe, aquela pressão. É, Colby não tem esse problema. Colby é um cara que ele vai, vai, vai. Você viu a luta com o Mazudão. Ele ameaça, deu o soco em Mazudão, tomou também, mas pô, ele fez muito mais no strike do que o Mazudão fez com ele. Sem dúvida. É um cara difícil de se lutar, Colby, né? Um cara difícil. Sem dúvida. Pô, é muita pressão e ele vai, né, cara? Ele te afoga, literalmente. Um cara que tem muito coração, Marcelo. Tem que matar ali, senão ele não vai existir. E o outro. E o outro.